Não vou me entregar sem notar. Tomara que eu nem me entrega. Recarregando. Proxão! A defesa é firme. Deixe eu cuidar disso. Tem um garotão aí! Olha pra onde você atira! Está tudo bem aí, meu bem? Esse pessoal nunca tira férias. Me abre! Detonador! Essa merda é tóxica! Tem um garotão aí! Cuidado com uma fugidora! Bem na horinha! Ali, a gente pode nos abrigar naquele posto! Recarregando! Aí, seus terres! Sai de baixo! Aqui, ó! Vou te remendar rápido! Valeu, Holly! Garotão! Detonador! Está chegando! Aqui! É melhor manter isso aí sempre carregado! É carregado aqui! Aí! Pega! Faço de fogo, mas não deixa cair no olho! Não tá bem por aqui! Eu vou pegar pra mim! Alguém! Pronto! Deixo te ajudar! Ouvido atento! Obrigada, soldado! Munição! Sai daqui! Mas que porra foi essa? Não deixa te morderem de novo, odeio o barulho que faz quando a gente arranca os velhos. Cuidado! 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 Atenção, aqui! Atenção! Pistola! Aqui, você está precisando de isso. Garotão! Comissão! Detonador! Preciso recarregando! Quanta merda! Vem atalhar! Aguenta aí! Pistola aqui! Olha que foi uma festança! Onde se foi? Obrigada, soldados! Desobre! Recarregando! Pistola! Munição aqui! Pistola aqui! Pistola aqui! Pistola! Tá todo mundo vivo, então vou chamar de Vitória. Cara, tá doendo pra cacete! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Ah, essa foi divertida. E agora? A gente só tem que atravessar o rio. Não tem como ser tão difícil, tem? Última chance de Mijá. Você quer vir também? Tô precisando. Força de munição! A ponte tá ali. Bom, alguém tem uma ideia melhor? Como eu pensei. Então que tal a gente se apressar e atravessar esse rio? Parece foguetório de potro de júlio. Escopeta aqui. Clover 2, a equipe está prestes a explodir a Washington Bridge. Não temos mais tempo, entendido? A gente precisa ir. Vou ficar com isso aqui. Munição aqui. Pegar a dele! Não sou eu. Com certeza é você. Pegar a dele! Bom, vamos lá. Preciso de ir aí. Alguma ideia boa? Recarregando! Cuidado! Tô coberta dessa nojeira! Tem remédio aqui! Remédio aqui! Remédio aqui! Vamos! Remédio aqui! Remédio aqui! A gente é hora de procurar. Todo mundo alerta, gente. Corrente, você! Essa coisa não vai dar pra ganhar. Corre! Tem um garotão aí. Recarregando. Eu tenho que fazer esportar e é isso que dá. O que é eu? O que é eu? A Holly morreu. Puxão! Eu vou levar. Tem um garotão, vem ali! Chega na cabeça. Recarregando. Cuidado! Sem munição. Vou recarregar. Redonador. Se abaixo! Comitador! Porra, isso não. Isso sujou todo. Perseguidora. Não sabia que existia um Westbrook. Mais um dia aqui. Recarregando. Cuidado, retornador. E cobre, recarregando. Caramba, isso arde. Não. Retornador! Na cabeça! Vai! Vai se tira direito! Recarregando! Aguenta aí. Obrigada, senão. Munição! Munição aqui! Recobre! Recarregando! Aqui! O Walker já era! O Imageno já era! Preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Aqui! Calminha, Raí. Cuidado com o garotão! Minha cara! Minha cara! É a cara de gratidão! Vou recarregar! Quase sem bala! Deixou a vida. Valeu, garoto. Vem! 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 Carregando! Que porra é essa? Afinal, aqui. Pega isso. Tem munição aqui. Vou ficar com isso aqui. Tipo, eu fico lisonjeado. Só que eu tô querendo namorado. Encarregando! Oi! Recebi aqui dentro! Cuidado! Um garotão! Vem! Me dá cobertura aqui! Essa merda é fudente! São os arranjos. Lá vai! Vamos lá! Recarregando! Vamos lá. Tem um garotão aí. Recarregando! O que já era? Eu não sabia que esses problemas começaram a me fazer. A gente está na velha ponte de Washington com os mortos vivos do inferno na nossa cola. Câmbio. Tem alguém aí? O Evangelo já era. Eu estou aqui. Ei, gente, me tira daqui. Ajuda-me a levantar. Ajuda aqui. Ninguém falou que ia ser fácil, mas eu boto fé em vocês. Ajuda aqui. Você quer vir também? Ainda estou vivo! Dois braços e duas pernas! A ponte está ali. Bom, alguém tem uma ideia melhor? Como eu pensei. Então, que tal a gente se apressar e atravessar esse rio? Rover 2, a equipe está prestes a explodir a Washington Bridge. Não temos mais tempo, entendido? Vamos nessa. Cuidado, detonador! Tem problema vindo. E está vindo com tudo. Preciso recarregar. Essa não vai dar para ganhar. Corre! Phillips, está na escuta? A gente está na velha ponte de Washington, com os mortos-vivos do inferno na nossa cola. Câmbio. Merda! Era só isso mesmo? Cuidado aí! Quase lá, meus jovens. Me cobre! Mãe! Olha para onde atiram! Está tudo bem aí, meu bem? Chegando a ponte George Washington, Rover 2. Se tiver aí, tem que correr. Não temos tempo a perder. Temos que detonar essa ponte. Estoura a cabeça dele, porra! 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 Bem na hora, como sempre. Gente, eles me cercaram aqui. Conseguiram. Guardem suas posições até todos serem vistos. Fuzil de assalto aqui. Você acha que isso? Temos que afundar aquele navio e fechar o fronte. Topa a tarefa? Ah, cara, eu acabei de chegar. Precisamos de duas pessoas armando explosivos no barco e o restante oferecendo cobertura daqui. Você vai ver só, pode eu colocar as balas nessa arma de novo. Só um minutinho. Tá bom, eu volto lá. Estão esperando um golvete? Vamos matar esses filhos da puta. É seguidora! Ah, só pode estar de brincadeira. Comitador! Que merda é essa? Fuzil de assalto! Tem um vôlei. E aí? Vamos quebrar tudo! E sujou todo! Tem um grupo do aqui! E aí? Fica a cobertura aqui! Já vesti o fantasia de quem tem ali, tá? E aí? Paraca, se não tem ali, eu sou o mais um dos. Carozela aí! E aí? E aí? Ah! 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 Não! 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 Brigade! É fácil de fogo, mas não deixa cair no olho! Cuidado, vomitador! Vem ali! Estão vendo alguma coisa? Vem aqui! Vem ali! Seja se 노cer! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Aos foderou! Vai soe eu! Que derro é essa? Vem ali! Conexão! Conexão! Acorda para a vida! Vou te remendar rapidinho. Eu sempre posso contar com você. Tem um perseguidor aí! Me dá cobertura aqui! Vou recarregar. Não, não! Vou recarregar. Eu vou recarregar. Vamos, vamos. Vai carregá-lo! Vai carregá-lo! Na cabeça! SM aqui. Vou ficar com esse aqui. Deixa eu te ajudar. Caramba, isso arde. Mordida de carrapato dói mais. Tem munição aqui. Me cobre! Me carregando! Tudo aqui perto! Tem munição aqui. Preciso de ajuda aqui! Perseguidora! Não vou deixar você sangrar até a mão. Derrima! Tá vendo? Mundo de munição! Tem munição! Tem munição! Comprimado, combina. Descubidou! Caramba! Vai! Recebida direita! Recobre! Recarregando! Cuidado! Um fulminador! Ai, puta! Porra, isso não! Porra, isso não! Porra, isso não! Porra! Detonador! Carregando! Sorriso também, filha da puta! Cuidado! Um garotão! Cuidado! Um detonador! Cuidado! Um detonador! Não! Cuidado! Um fulminador! Nicole! Recarregando! Cuidado! Cuidado! Prontos... Vem aqui e vê se consegue me pegar! Me ajudam! Para da explosão! Eu tô aqui! Cuidado! Um fulminador! Cuidado! Um fulminador! Cuidado! Um fulminador! O que vem? Me ajuda, por favor! Preciso recarregar. A cabeça! Esmagador! Me dá cobertura aqui! Perdemos o Evangelo. Aqui, munição. Ele caiu. Se tiver alguém de bombeira aí, preciso de uma mãozinha. Você não tem jeito, hein? Eu te devo uma. Munição aqui. Não preciso disso. Eu vou levar. Não. Tem munição aqui. Eu tô bem, hein? Mas acho melhor fazer um curativo mesmo. Melhor tratar disso agora. Vem embora. Vem acalhar. Estão esperando um convite? Como matar esses filhos da puta? Vamo nessa! Entendido! Recarregando! Vem carregando! Vem carregando aqui! Vai pra trás! Ai, que longe! Quero mandar-me puxar embora, quando vocês quiserem vir! São bem-vindos! Mas que porra é essa, mãe? Me desculpa! A Holly caiu! Me ajuda aqui! Uma ajudinha aqui! O que não te mata, só te deixa mais forte! O que não te mata, só te deixa mais forte! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 t Mãe caiu! Preciso ir! Eu tô aqui! Pra trás! Te ajudo a levantar! Eu tô aqui! Bem ali! Arrasou, tá muito ruim! Eu te ajudo. Valeu, meu bem. Munição! Ponto amigo! Vai! Vai se virar direito! Acorda pra vida! Oh, quer me ajudar aqui? Tira essa! Só lembra de mim no seu testamento, porque eu vou receber sua herança rapidinho com você levando surras assim. Ah! Cuidado! Joga a tesoura! Fica carregando! Vamos, vamos! Me dá cobertura aqui! Estoura a cabeça dele, porra! Vem ali! Estoura a cabeça dele, porra! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Para o que é isso de mim! Detonador! Ajude-me aqui! Ah, olha pra onde atira! Porra, isso não! Oh! Conde caiu? Me levanta! Cuidado! Cuidado! Descobre! Descobre! Me ajuda aqui! Quem atirou em mim, porra? Ali! Tem uma ajudinha aqui! Tocutu! Tocutu! Por mais que eu curto ficar deitada, uma ajudinha viria bem! Tô precisando. Vai doer um pouco. Te devo essa. Recarregando! Congo Amigo! Mas que porra tava fazendo na minha frente? Cuidado! Cuidado! Um pro Kutu! Vai! Recebida direito! Cuidado! Depulador! Tá chegando! O Evangelo já era! Quem me ajuda, por favor! Vai ser uma beleza. Vai, vai! Aqui, Robion. Se vocês já acabaram com a brincadeira, precisam voltar pra cá imediatamente. Se você encontrar dinheiro aí, vai tudo pra mim. Minha cara? É a cara de gratidão. Para de se mexer. Eu não tenho tempo pra isso, tá legal? Eu sempre posso contar com você. Me cobre! Chegue arregando! Tem um garotão aí! O que é isso? Volta pra lá e mostra quem é que manda aqui. Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL